Fala São Paulino, fala São Paulina, fala você, ser humano acompanhando esse canal, vamos agora fazer o react do São Paulo e será rola bola no mundo! Começou com tudo! Eu acho que tá baixo! Ó, ali tem um bagulho de volume no PC, você tem a moral? Tem. Você enxerga? Não, eu sou míope. Caralho! Eu sou o primeiro, eu sou o, a gente vai arraxar essa porra. Vai virar? Uma coca, beleza. Pede uma coca. Eu tô há três dias sem coca colácia, tô ficando depressivo. Caralho, você comeu três hambúrgueres, vai comer pizza e ainda vai tomar coca hoje, caralho. Mas a gente colocou... Você quer fazer academia comigo? Ninguém quer, né? Me criticar? Eu quero! Vamos, caralho! Mas você trabalha que nem um condenado também? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Hum, quase, quase o Luciano faz. Eu preciso pegar. Peço desculpas ao pessoal aí no último vídeo, saiu uma bosta por conta da resolução, tive um problema com a câmera, eu fui, tem... Caralho, quase o gol do Luciano. Peraí. O problema tava com a câmera foi o chinelo, aquele e não. Engraçado, agora que demitiu os dinistas, os cara tão com vontade, né? Continuando, eu queria pedir desculpa do último vídeo, deu problemas na câmera, eu fui tentar fazer do outro jeito... saiu uma bosta. Peço desculpas no próximo vídeo, que for de notícias ou opinião normal. Vai sair em 1080 HD Bonito, lindo, maravilhoso E é isso, não desistam dos nossos reacts Dá no gol, caralho Seis minutos vocês jogaram mais que os três, quatro últimos jogos Se vocês não jogaram em janeiro, vocês estão jogando agora, né? Graçado, foi só demitir o treinador Olha, eu achava que vocês eram mais caralho, agora eu tenho certeza Só que o Ceará também tá dando mole ali Tá mesmo, o Ceará não é time ruim Dá no gol, Pablo? Caralho, meu piercing ficou maneirão Parcista Pra caralho Dá um pouquinho pra frente, é bem estranho É pra frente a pedir pelo menos Temos uma pessoa estressada Tá estressada E o que que a Fobre faz com a pessoa? É o que? Não, 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 tira, tira, tira Ó, a partir de agora Os bastidores do React vão estar no Instagram Arroba Tricolor em Pauta Comandados pela Fê Esse era o recado que eu tinha pra dar Segue lá, gente, pra acompanhar os bastidores agora dos reacts Olha lá, o Juanfran não acertou uma bola e o Juanfran tem fã clube Tem fã clube do Juanfran A pança gostosa do Gordiola Olha, olha Nossa Isso é um gordo raiz Saliente Nossa Já dizia Tiago Ventura, aqueles gordão rosa Eu não posso ficar rindo por causa do piercing Eu não gostaria de cerveja, mas eu acho que só tem Taipava Os caras da Fernanda Dio, eu tomaria E Taipava, se quiser fazer parceria A gente toma um caminhão de Taipava Mas Brahma, a preferência é pra vocês A preferência é pra Brahma, duplo malte Que a Heineken não vai, Kira Pra quem se perder aí, a gente tá com duas telas do jogo Por isso que dá pra ver duas, né? Céu, não? Tricolor em Pauta tá evoluindo Além do Instagram, pessoal, no domingo No sábado, dia 22 No sábado, às 22 horas Vai ter uma live Vai ter uma live lá no canal Irmandade Tricolor Eu vou dar esse recado depois Coda, cê não vou dar agora Eu já errei tudo Eu vou dar depois Coda, cê não vou dar esse recado agora Você vai dar depois? Eu vou dar Oi, Marcos, cê vai dar depois Você deu uma borda aí da pizza? Você quer dar a Zona Oeste de São Paulo? Rodrigues Pizzaria A melhor pizzaria da região Eu nem tô sendo Paulo pra falar isso É uma delícia mesmo Agora sim Estouramos Agora sim Tudo certo Posicionado Com 25 minutos De jogo O negócio tá certo E a pizza foi pedida E o São Paulo tá jogando bem Tô até estranhando Deixa eu ver Você me deixou no vácuo. Você me deixou no vácuo. Nossa, vocês dois tão cheirosos. Vocês tomaram banho pra vir pro react? Isso, porque não é sábado. Você é louco. Você pode falar isso pro seu público. A gente toma banho pra fazer o react. Não são todos que tomam. Não são todos que tomam. Olha. Eu fui de toalha, Bruno, pra minha garagem pra eles, caralho. Não, eu não tava falando de você, parça. Mas você é carapuça cerveja. Me desculpa. Você tá falando que a minha namorada não fala bom. Tudo bem que é verdade. Tudo bem que é verdade. A júria não toma. Sobrou o Igor Gomes dando gol. Ah, por isso que não foi pro gol. Não, era o Igor Gomes. Será? É o Pablo. Você ouviu a nova versão do Skank pro Pablo? Sim. Ô, Pablo, não. Até nos plancados. O Instagram tá meio parado do Tricolor em Pauta. Mas segue lá que a partir do próximo Brasileirão, da próxima temporada, vai ter conteúdo maneiro lá. de todos os jogos, todos os homens que a gente for gravar, os bastidores vão estar todos lá. Então, por favor, quem quiser seguir, quem quiser acompanhar o povo... Ó, bola no... Bola no Pablo. Não vai acontecer nada, eu posso continuar dando o recado. Peraí, mudou, mudou pro outro jogador. Voltou pro Pablo. Foi pro Reinaldo. Talvez aconteça alguma coisa. Siga lá no Instagram. Os Noiver Gomes. A porra! A porra! A porra! A do Mascaradinho! Aê, caralho! A hora! A hora! A porra! A porra! �eeh! Ah, eu acho que o Vair vai do lado. Vai! Mas aí, ó. Mas porquê? Mas porquê? Se a bola tivesse caído direto no Tietchan, ao invés do Pabllo? Não! e o Pabllo perde o gol, né? O juiz de campo deu gol! Vamos ver o Vair agora. Caralho, dá pra contar.. Dá pra anunciar na testa do juiz. Siga o Tricolando em Pauta no Instagram E se inscreva no canal Edição Aí o Celso tem que estar editando Falando moleque do caralho Aí tá pior, pior se um dia você ficar calmo Ficar com uma testa igual É capaz Celso no futuro falando Filha da puta Tem coisa que eu peço durante o vídeo Pra ir pra edição que eu falo Filha da puta Impedido A imagem foi clara A gente na maior comemoração A sua musiquinha foi verdade agora Ô bola no Pabllo Não altera o placar Bola na rede Ele não faz no jogo O que foi que falou Que o Pabllo é jogador de futebol Não é que eu odeio o Pabllo Ele é um bom profissional Só que ele não faz gol Mas não pro time Ele é um camisa 9 de 30 milhões de reais Que não faz gol Esse é meu problema com o Pabllo 32 minutos de jogo Nossa turminha do react aqui Em até 24 horas Vai tá lá no Instagram Eu tô tentando Eu tô tentando Coloca a minha cabeça aqui Em até 24 horas Vai tá lá no canal Tricolor em pauta Talvez 12 horas Ataque do Ceará Deu em nada Hoje é Tricolor Vamos garantir Nossa classificação direta Pra Libertadores Tem obrigação Tem obrigação Caralho Obrigação É claro que o Luciano que decide O Pabllo é só preocupar espaço Puxar a marcação E deixar o Luciano fazer gol Tamanho do canal Você tá com quantos mil inscritos? 1260 títulos Obrigado a cada um de vocês que é inscrito no canal Se você não é inscrito Sejam muito bem-vindos a se inscrever Inscreva-se pra aumentar o tamanho do canal Cada vez vai crescer ainda mais Deixa seu comentário aí Eu tento responder todo mundo Eu respondo todo mundo Dá like também se você gostar do vídeo Vocês querem dar algum recado aí? 35 minutos de jogo São Paulo tem uma acalmada agora Tô com fome Eu não Então assim A chance do o segundo tempo A gente tá mais desanimado Porque tá de barriga cheia Não Eu tenho que compartilhar uma informação Eu não tô com a camiseta de São Paulo hoje Eu não estou com a camiseta de São Paulo Eu não tô com a camiseta de São Paulo hoje Porque Aqui eu tava Este rapaz Este rapaz Me deu uma camiseta de São Paulo Falei parça Valeu É mais A camisa 13 Preta top Só que Quando que foi isso? Foi no primeiro jogo Foi contra o Red Bull Bragantino em janeiro O primeiro jogo do ano Que eu assisti na sua casa Foi quando eu tava Quando você me deu a camiseta Foi o dia que eu tive a camiseta Foi a camiseta Exato 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 Ia ter o jogo nesse dia Depois desse dia O que que aconteceu? Só desgraça Foi a camiseta Todos os jogos de São Paulo Depois disso Eu tava com a maldita camiseta preta Eu falei Não Dessa vez não Dessa vez vai ser diferente Eu vou com a camiseta preta Só que não a de São Paulo Porque Deu pior Deu só medo Agora eu espero que a gente ganhe essa porra Aí se perder Você já sabe que a culpa não é da camisa Desse mascarado Mas quer ver que aí vai ganhar mesmo E a culpa vai ser da camisa Ele nunca mais usa camisa Eu quero usar Só que eu Usa no churrasco Eu não sou um cara supersticioso Mas dessa vez Até pra ninguém achar que eu tô sempre com a mesma porra na mesma roupa Todo mundo Isso porque tomou banho gente Eu tô bom Por isso que ele trocou Não tá com a camiseta do tricolor Vai ser igual da última vez Tem tempo pra fazer gol Luciano vai meter caixa Tô falando mano Até na jogada do Ceará Ali dá pra anunciar a estrela Vai ser muito Vai ser muito Luciano vai meter caixa Se o Luciano fizer gol Você vai colocar Isso daí Na chamada Luciano vai meter caixa Eu quero ir pra chamada Posso tentar Posso tentar Posso tentar Posso tentar O Pablo vai meter caixa Pode botar isso aqui na chamada do vídeo Caralho Arriscou mesmo O Pablo O Pablo É porque qualquer coisa eu só corto Que eu falei Não Ah não Olha lá Acabou a sardinha de bola Acabou Tô vendo que acabou essa putaria do caralho Rife essa merda Meu Eu sabia que vinha na barra Estranho Falaram que você parece Não parece o Matheus Vina do Ceará Não Não Sai Igualzinho Sai fora Salsicha do Ceará Salsicha do Scooby Só falta falar isso daí Sabe o que dá A única coisa que dá saudade do Fernando Diniz É que nesse exato momento Ele já tá gritando Vai jogar caralho Movimenta É o movimento É verdade Você ainda acha que o Diniz consegue pagar um Aí ó a merda Ó a merda Ó a merda Alto nível a gente diz Primeira divisão do Brasileirão Consegue Esse um ano e pouco de São Paulo Ele conseguiu enganar o Diniz Você gosta de Eu não falo mais do Daniel Alves nesse canal Eu não vou comentar nenhum lance Aí ele sofreu a falta Mas eu não vou comentar nenhum lance Nem nos vídeos normais aí do canal Nada Não falo mais do Daniel Alves Acabam o primeiro tempo E suas impressões Fernanda Já começou muito bem Avançou bastante Diferente assim dos últimos jogos Que só dava uma animada depois do segundo tempo E depois caía pra trás novamente Mas não teve nada Só as impressões do primeiro tempo O senhor Gustavo Parça O começo foi positivo Pelo menos não teve a A maldita saídinha de bola Que deixa todo mundo a ponto de ter um infarto Finalizou Isso é positivo também Só que o Ceará Realmente esperava um pouco mais deles É assim Não tirando o mérito De São Paulo estar jogando melhor Sim Só que eu achei que o Ceará Seria um adversário mais perigoso Eu achei que o Ceará Produzir mais Mas é assim Cara Melhor do que tava antes Melhor Só que eu ainda contenho As minhas expectativas É porque a tricolor sofre Então a gente tem que Dar uma segurada Nas expectativas Bom Finalizando o primeiro tempo A gente volta Vamos comer pizza Vou fomeir agora Dar uma abastecida Dar uma calibrada A gente volta no segundo tempo O pessoal vai ver Que a gente vai tacar a cara inchada No segundo tempo Toda oleosa Toda assim ó Tem jogo ainda O Gustavo vai tá comendo tomate A pizza que a gente pediu Tem tomate Tem tomate Voltamos pro segundo tempo Já temos alguns minutos de jogo Nós nos atrasamos pra dar pizza Mas tá tudo certo Segundo tempo aí Vamos ver o que São Paulo produz O time não mudou em porra nenhuma Em questão de jogadores Mas vamos ver o que que sai O que acontece nesse segundo tempo Primeiro tempo O Tietchan fez um gol anulado Pelo VAR Corretamente anulado E aí vamos ver o que que sai Melhor jogador Primeiro tempo Foi o goleiro do Ceará Concordo E agora vamos ver Agora temos a pizza Pra usar cobre Ah, corta aí Uma oi Esse é o salsicha Esse que é igual a você Ai, caralho Ele trouxe o salmo pra esquerda Adiantou o Sobral pra perto do Vina Será que realmente Parece Ai, não, Fernanda Nem tem A namorada vem falando Então não vou falar mais nada A barbinha Três vezes depois da segunda Vou tirar Vou tirar a barbinha hoje Tá pontinha assim Do cabelo pra cima Vou até comer um tomate Depois dessa É igualzinho Até a cor do olho Igualzinho Vina Ele tá ficando puto Isso, me dá mais trabalho Da edição Me dá mais trabalho Fica falando merda aí Fica falando do seu trabalho Fica falando da sua família Fica falando da sua mamãe Você tá tentando Uma outra vez Tô com portada Desde o início É o demônio De falando 15 minutos e 15 Do segundo tempo Vamos São Paulo Vamos pra Libertadores direto Porque o título já era Vem Custa colocar o Hernanes Nesse time Custa Arrombados Custa Só que meu tricôrro Olha lá Igualzinho Ah não Igualzinho Vina O nome do react Assistimos o jogo Ao lado De um jogador Do Ceará Nossa Se inscreve Se você quer um autógrafo Do Matheus Vina Carapiguibano Versão Zona Oeste O Matheus Vina Nascido em Osasco Opa A gente tá cagando pro jogo Bora mudar minha palavra Foca Foca Vai caralho Bolão Bolão Boa 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 Ei Pênalti 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 caralho Vai dar Pênalti Não vai dar Não vai Porra Como Pênalti 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 Ah Não vai ser dessa vez Puta Foi na bola Nossa Vai tomar Foi na bola Foi na bola Depois ele atinge o goleiro Mas é normal Contato de jogo Pensei que o Luciano Que tinha dado um tomzinho Pra tirar Que desarme dos zagueiros do Ceará Qual o nome desse zagueiro do Ceará aí Vem pro tricolor Caralho velho Desarme Escurso membro da comissão técnica do Ceará Oxi O que é isso aí Cartão O Juanfran O Juanfran que é treta Segura o velho Caralho O Juanfran que é treta O Juanfran tá chamando ele pra reunião do Rotary Você quer um copo? Não Não Tá de boa Tá limpo Não tem que entrar Não quero não Tá limpo Toma você Eu tô com o meu aqui Eu não quero Não quer? Não 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 vai por Cadê o seu copo? Tá aqui não Tem contra Manda vai Caralho Também O Juanfran foi O cara foi mala Só que o Juanfran caiu na Na pilha Na pilha Eu não vi o lance Eu não vi o lance Só pra eu copo com a copa Ele deu O Juanfran ia pegar a bola O Ociliar Tag Chutou ela pro lado Tirando ele Aí ele pegou e empurrou o Ociliar Tag Ah boa É a mesma coisa que o Cuca fez na final da Libertadores Ele tentou retardar o início do jogo Tem que ser expulso Tem que se fuder Nem foi o técnico Não Mas o Juanfran Perdeu as marras Não O Juanfran tinha que tomar o amarelo Pelo que ele não rendeu Tomou o amarelo Só que o Ociliar Também Jogou perfeito Vai Levanta 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 Não foi nada Se fuder Ah Ô caralho Não É palhaçado isso aí Tá vindo de 3 a 0 Caralho Baixou o espírito do Diniz aí de novo Pra que? Daniel Alves em sua saída rápida Eficiente E o Tietchan olha pro lado Ninguém passa também Que caralho Falem coisas broxantes Pra que Tiago Volpi? Não Você é retardado Tiago Volpi Ah Não É impossível isso Não 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 Vai tomar no seu cu Tiago Volpi No meio do seu cu Tiago Volpi Pra que isso Ah não Deu alguma coisa Deu treta aqui também Ah não Não Cara Cara É completamente desnecessário Apareceram Minha zona Ah não É difícil É difícil Minha gente É difícil Minha gente Ah não Facilante Que a gente tá morrendo Eu acho que atingir o tempo De gravação do jogo Vai ter um atraso De 1, 2, 5 Ah foda-se Cadê meu óculos? Dá seu chinelo Pra me jogar ali Vai Só não joga na cana Ah não Vai tomar no seu cu Tiago Volpi Ah É deprimente Galera Mas não Me fala Por que? Tinha necessidade? Tinha necessidade? Parça Eu tô sem reação Eu tô com raiva Ele me lembra do ano do Ceará Tem que tirar a bola Você tá apertado Que chinem Ai cara Ah levanta a arboleda Foi só um soco na cara Vai Ah soco na cara Foi isso que aconteceu com a gente Conseguiu fazer o gol É esse lance Pra mim Eu não fiz um react feliz Nesse canal Um Um Eu acho que vai ser difícil De jeito que tá Nossa velho Primeiro tempo Pega essa bola Seu filho da puta Dá no gol Daniel Gol caralho Gol Tem que esperar 51 minutos de jogo Pra fazer a porra do gol E tem que ser ele Cario mano Senão o Luciano não existe esse time Cansei de falar isso também Era pra ter ganho Essa porra desse jogo Agora mano Time carregado Eu nunca vi alguém carregar tanta mula Dentro do Noé Com o Luciano Já deve estar com escondiose Tanto que tá carregado Comendo Caralho E que gol chorado Do caralho Gente Eu acho que foi do Carneiro Não foi nem do Luciano Teve desvio do zagueiro Ah é do zagueiro Não foi O goleiro ia defender O Carneiro não teria capacidade De fazer esse gol Embaixo da trave Nossa É Foi bem na cagada ainda Quem que desviou Foi o zagueiro É só os Carneiros Ele perdia esse gol ainda Embaixo da trave O Caos é que tenta tirar A bola e talvez Quinze Quinze gols No Brasileirão Ah Ah não Vai checar o meu Você vai checar o que Seu juiz Você vai checar o que Meu filho Deu gol Deu gol Deu gol Deu gol Não volta Pra frente Seus masgarados Não volta caralho Toca Puta que pariu Que vermelho Que vermelho Que vermelho Que vermelho Mais um jogo sem vencer Mais um Sem vencer Em dois mil e vinte e um São Paulo Mais um Empate O Ceará Que vinha de Tras Tá virando rotina Tá virando rotina Ó Tem algumas rodadas aí Dificilmente vocês ficam fora da Libertadores Põe o Daniel Alves no banco Põe o Thiago Volpi no banco Manda o Juanfran Ir pro INSS Se aposenta Se aposenta Manda o Reinaldo Jogar no 15 de Piracicaba Só melhorou Só melhorou Depois que entrou O Toró e o Galiano E o Carneiro O Carneiro jogou mais que o Pablo O Benito foi muito tarde Pra entrar O Galiano entrou bem O Carneiro entrou bem Esquece o Pablo Esquece o Juanfran Esquece o Daniel Alves Bota os moleques da base Bota o Lucas Perry No lugar do golpe Bota o Sub-17 É que Bota o Sub-17 Foi campeão agora Bota o Ricardinho Bota o Ricardinho Você foi aqui Tá gravando Pra mim Tá gravando lá e aqui Deixa eu deixar o mundo aqui Gente Eu não quero mais falar nada Fala pra vocês aí De verdade Eu não aguento Eu preciso falar amanhã No canal Fala os bobois amanhã E se eu falar agora Eu sou preso É estresse demais Gente Fala O Polpi cagou Você entrou em cima Se não fosse essa cagada Era pra gente ter ganho Independentemente da cagada Era pra ter ganho essa porra de qualquer jeito 2x1, tem que construir mais Tem que finalizar direito Tá difícil ser São Paulino em 2021 Mas seguimos E valeu, Galeano Se não fosse o Galeano entrar Não ia ter um lado dessa porra desse gol Galeano e o Carneiro entraram bem Porque olha Tá passando o replay do Volpi Passando o replay do Volpi Tiago Volpi, pra você ser o novo Rogério Senna Você tem que nascer de novo Se você quiser ser o Lawyer Você tem que entrar no útero da sua mãe E sair de lá de dentro de novo, tá? Cara, foi uma decisão horrível Tiago Volpi não costuma fazer essas merdas Não costuma fazer essas merdas Só que aí agora, porra O único cara de São Paulo é esse aí, o Luciano Ah gente, desculpa É mais um empate Pra mim é um empate com gosto e derrota Não sei pra você Até porque não era pra você ser o Galeano Não era pra Cigano, velho A vitória teria gosto de empate pra mim O Ceará não assustou tanto Apesar do time de Ceará ser bom Não criou grandes chances Que o Volpi fez essa bosta aí Esse lance do Volpi resume o São Paulo Nesse último Mês Nesses últimos meses Nesse ano Nesse ano Menos na época do Brasileirão Esse ano 2021 Temporada 2021 de São Paulo Olha Eu fico imaginando se não tivessem contratado o Luciano do Grêmio O que que ia ser desse time? Se você gostou desse react Deixa o like, se inscreve Comenta aí o que você achou do vídeo Vocês querem dar um like Nas redes sociais? Parece que já tá virando também rotina, né? Os nossos react Tá no final do dia Só desgraça Todo mundo triste É Isso que é foda Ah, eu vou comer mais um pedaço de pizza Pega com tomate Um abraço Valeu família A próxima quem sabe, né? Tá se tratando de São Paulo E é contra o Grêmio Domingo Time forte Até o próximo vídeo, gente Tamo junto Valeu